Eu escolho o saber. Pega o espírito pra mim. Eu escolho a fé. Amor. Eu escolho espírito. Caridade. Tudo é amor, até o ódio, que parece ser a antítese do amor. Nada mais é do que o próprio amor que adoeceu gravemente. Disse o Xavier. Se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amou com esquecimento de si mesmo. Porque amou nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possacido, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, pelo amor dos animais. Boa noite a todos do Jesus Rede Vivo, todos os nossos irmãos que assistem ao nosso trabalho de comunicação, querendo levar a todos os lares o que é a doutrina espírita. Mas hoje, eu quero saudar a todos os companheiros de Uberaba, sobretudo o Eurípides, que foi o filho de coração de Chico Xavier. Quero dizer a vocês que, nesses 18 anos, nós temos um único objetivo. É o objetivo de querer que as pessoas, principalmente as novas gerações, que possam assistir, entender, afinal, qual foi a missão desse grande missionário Chico Xavier, que está atravessando, assim, anos e anos, e as pessoas não se cansam de ler seus livros, suas obras, e vai abrindo o entendimento das criaturas. Com a vinda do Chico, houve, assim, um porquê da vinda dele. A vinda é para que ele pudesse ajudar a terra a melhorar. Passar do mundo de expiação de prova para o mundo de regeneração. Então, ele que falou para que nós abríssemos a casa espírita Jesus Rede Vivo, eu gostaria aqui de lembrar um caso que a gente fica realmente perguntando quem é Chico Xavier. um grande médium, um grande homem de caráter, mas ele transcende a todo o nosso vocabulário. Então, nós compramos um terreno para fazer a casa espírita, porque estávamos muito apertados na casa de um irmão meu que havia emprestado a casa. Então, nós resolvemos comprar aquele terreno. E começamos a ter ideia de construção. Os mensageiros nos inspiravam, nos colocavam a vontade de começar, dar início às obras para poder surgir a casa espírita. E nós fomos para o alberaba. E já estava tudo encaminhado, as pessoas, estava fluindo as pessoas, para frequentar a casa, companheiros iam chegando, médiums, para que pudéssemos organizar a casa espírita. Mas, nós fomos ao alberaba. E Chico Xavier nos disse o seguinte, Isabel, procura ver nas imediações quem é Bastião. O terreno, era um terreno assim grande, mas do lado esquerdo, não é? Olhando para a rua, tem uma casa, até hoje, uma casa grande, muito bem arrumada, aonde esse Bastião morava. E nós fomos perguntar às pessoas, que inclusive estava lá uma neta dele. E aí, nós perguntamos se ele, olha, não era neta, não, era filha dele, a dona Isaura. Aí, nós perguntamos se havia no passado um senhor chamado Bastião. E ela, então, muito emocionada, contou o seguinte, que a mãe dela, que já havia falecido, contou que o Bastião, assim que ela veio de Portugal, todos vieram de Portugal, mas ela perdeu o marido, porque ele não quis vir. E ela achava que tinha que vir para o Brasil, porque era mais fácil criar os filhos. E apareceu, então, o Bastião na vida dela. Viviam como casados. E eram muito felizes. Mas duas vezes por semana, o Bastião saía. Ali era tudo chacra. E ele saía, andava muito, andava muito, até chegar num ponto de ônibus, aonde ele tomava esse ônibus, e ia lá para o Brás. Lá havia uma casa espírita. E esta casa espírita, não é? Era muito bem frequentada, muito bem orientada, e ele voltava feliz na vida. E tornava a fazer o mesmo percurso. Andava muito, pegava o ônibus, descia, tornava a andar muito, muito, para chegar até a sua casa. Então, ele, sabe, dizia o seguinte, que era tão feliz, indo nessa casa espírita, que ele gostava tanto, de ver as criaturas, como a religião, umas criaturas tão firmes. Aí ele dizia o seguinte, esse terreno que é nosso, que é do Jesus redivivo, porque nós havíamos comprado, diz que ele falava assim, esse terreno, eu ainda vou construir aí, um centro espírita. Vocês vão ver. E aí, tudo vai ser mais fácil. Eu fiquei, maravilhada com aquilo. e eles, aquela senhora voltou a falar, não é? A filha falava, ele gostava tanto da doutrina espírita, tanto, que ele não fazia questão da distância. Ele estava já com bastante idade, mesmo assim, ele segurava uma bengala, e ia para o centro espírita. Mas voltava, dizendo, eu farei uma casa espírita, aí nesse terreno. E ele faleceu. Então, eu voltei, e contei para o Chico, aquilo que eu havia conversado com sua filha. E o Chico disse, olha Isabel, ele é um dos mentores da casa. Realmente, ele falava isto. E os anjos disseram, sim, vai haver uma casa espírita. E o Jesus redivivo, foi escolhido, para pôr luz nas imediações. Nós ficamos, assim, emocionada, e sentindo uma responsabilidade, uma responsabilidade tão grande, não é? De saber que esse senhor fazia tanto sacrifício, e dizia que seria uma casa espírita, como é uma casa espírita. É aquele terreno, onde nós fazemos a sopa sábado e domingo, onde evangelizamos as mães e as crianças, e também tem a creche de segunda a sexta-feira. então, isto nos deu uma alegria, assim, imensa, imensa mesmo. E eu falei comigo mesma, a oportunidade que Deus está nos dando, é para que nós nos animemos, e cheio de ânimos, nós possamos atravessar a nossa existência, fazendo esse percurso de fé. E aí eu contei esse caso numa sexta-feira, numa palestra, e qual não foi a nossa surpresa, que durante a semana, um senhor nos procurou, e trouxe a foto do Bastião, para que nós pudéssemos ver. Ele estava no meio de dois homens, eram dois senhores, e ele estava ali, sorridente, naquela foto. Isto, gente, me dá uma alegria, assim, muito grande mesmo. Por isso, eu quero agradecer a todos os companheiros do Rede Vivo, que têm nos dado sustentação, para que essa obra possa continuar. Que não pare nunca, porque todos nós somos filhos de Deus, e temos a nossa capacidade de trabalho. Então, amigos, meus irmãos, nós vamos para toda a eternidade agradecendo. E fica um convite, que nesses 18 anos de trabalho, aonde nós procuramos lembrar seus livros, suas obras, sua psicografia, que possa todas as criaturas sentir vontade de estudar. Porque a doutrina espírita nos responde todos os porquês da vida. Então, a gente vai encerrando a fala, porque como é a festa de Chico Xavier, tem pessoas, não é? Que cantam, tem pessoas que falam, e nós queremos dar oportunidade para todos. Então, para terminar, eu quero ler uma mensagem de sua psicografia, que está no livro Cartas do Coração, Meimei. Confia sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortuno é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Olha, como a Meimei, na sua grandiosidade, cheia de luz, diz para nós essas palavras, para nós não perdermos nunca a nossa fé. E o próprio Dr. Bezerra diz, derrotado é aquele que perde a fé em si mesmo e em Deus. Então, tenhamos fé. Tudo passa nesse mundo, só o que vem de Deus permanece. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia, porque a luz do sol atravessa a noite. porque assim quis Deus que esse sol magnífico desse força para a terra para que tudo se transformasse na luz, na paz e na alegria. Então, meus irmãos, que o Chico, aonde ele estiver, que ele possa receber a nossa gratidão eterna, que ele possa continuar olhando para aqueles que querem seguir o Cristo, ajudando, fortalecendo o coração, principalmente dando bom ânimo àqueles corações que estão enlutados. Então, Senhor, que a tua bênção recaia sobre toda a família espírita, sobre todo a verá onde Chico viveu. Também, Senhor, que possa derramar tuas bênçãos em favor do movimento espírita de todas as casas, de todas as religiões. Aonde houver uma estátua, uma pintura, uma música que lembra de Jesus, ali ele estará presente. Senhor, então te peço, permita que ele possa assistir o Jesus que viveu a todos aqueles que a lhe batem em busca de alimento, de paz e de saúde. E sempre, sempre, nós queremos te louvar, Jesus, pedindo que possa levar até o Chico a nossa eterna gratidão e que ele esteja conosco como nós sempre vamos estar com ele em coração. Que assim seja. Chico Xavier sofreu antes de ser reconhecido. Quem vai acreditar em mim? se perguntava o menino Chico. Foi uma infância difícil na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo. Aos cinco anos ficou órfão de mãe. Logo, começava a ver espíritos. Você é o homem mais especial e corajoso que tem por esse mundo todo. Especial é diferente? É porque eu vejo escuro do que ninguém mais vê e escuta? Era mesmo um garoto diferente. E o pai ficou assustado. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos dez anos de idade para que meu pai impressionado com o que eu dizia não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos. Algumas vezes Chico Xavier se recolhia e vinha descansar e pensar a beira deste açude. e teria sido aqui que ele viu pela primeira vez o espírito de Emmanuel que o acompanhou por toda a vida. Poucos meses depois do encontro com o guia espiritual chegou às livrarias o livro que escandalizou o país Parnaso Alentú. Ele colocou no papel poemas assinados por Castro Alves Olavo Bilac Augusto dos Anjos estrofes e rimas e versos e estilos muito impressionantes. Era uma coletânea de 59 poemas todos inéditos assinados por poetas famosos e já falecidos. Todos os jornalistas da época acadêmicos da época ficaram impressionados também. Por causa daquele livro o Chico virou alvo de sucessivas investigações. Então como se explica isso? Porque ele dizia os livros não me pertencem eu não escrevi nada eles os espíritos escreveram. Foi a primeira obra de uma intensa produção literária sucesso de vendas mas Chico nunca recebeu um centavo viveu com o salário de escriturário até se aposentar. Toda a renda dos direitos autorais foi para instituições espíritas. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro que é a amizade de muitos amigos. Ele ganhou projeção nacional a partir da sua primeira e histórica participação na TV em 1971. No programa Pinga Fogo ele respondia perguntas de todos jornalistas da plateia e de convidados. Foi a primeira vez que uma sessão mediúnica espírita foi transmitida e realizada dentro de um estúdio de televisão ao vivo. hoje o Brasil é a maior potência espírita do mundo a partir do trabalho de Chico Xavier o espiritismo cresceu no país. Ele tem um legado fundamental ele criou padrões da prática da caridade padrões na literatura padrões de exercício da prática mediúnica o próprio ritual de exercício da prática mediúnica especialmente a psicografia. E as psicografias de Chico Xavier ajudaram até a mudar os rumos de uma história policial em Goiânia. Num caso inédito da justiça brasileira as mensagens do além ajudaram a inocentar o acusado do crime. A própria vítima em mensagem psicografada teria esclarecido foi um acidente. O juiz aceitou as palavras do morto e absolveu o réu. Olá amigos é com grande alegria que nós estamos participando da 19ª homenagem a Francisco Cândido Xavier o nosso Chico promovida por nossa casa o Centro Espírita Jesus Rede Vivo relembrando agora a passagem no próximo dia 30 de junho dos 19 anos da volta do Chico ao mundo espiritual. Então nós nos propusemos a falar algumas palavras para vocês a convite da nossa irmã Isabel e é uma honra para nós podemos nos referir ao Chico e certamente chegar ao coração de muitos irmãos que possam assistir a esse vídeo. Pessoal nós escutamos esses dias o professor Cortella dizendo uma frase que nos impactou bastante e que eu gostaria de usar como introdução para essa nossa pequena fala porque ele disse o seguinte gente só morre quem é esquecido eu fiquei pensando naquilo e achei muito profundo porque quando nós desejamos de alguma forma honrar as pessoas a quem nós amamos e que porventura não estejam mais entre nós estejam ausentes fisicamente talvez a melhor forma de fazer isso é consagrando e imitando os valores que lhes eram mais caros sempre que eu penso no meu pai que já partiu que vive no mundo dos espíritos eu lembro que ele prezava muito o valor da honestidade então para imitá-lo e para mantê-lo vivo em mim no meu coração além de todas as lembranças eu procuro ser tão honesto dentro do meu limite como ele foi estou dizendo isso para os meus amigos gente porque quase nada mais há a dizer a respeito da luz que foi o Chico tudo aquilo que ele representou trazendo Jesus um pouco mais para perto de nós as pessoas nossos irmãos da causa espírita e mesmo de outras religiões já teceram tantos comentários a respeito dessa personalidade porque o Chico gente continua brilhando a gente não percebe mas daqui alguns anos poucos anos que são seis anos no calendário da Terra nós estaremos estarão passados cem anos da primeira vez que Chico pegou uma caneta para psicografar que foi em 1927 e mesmo assim por ser luz ele continua brilhando e continua nos desafiando e é por este lado que nós queremos deixar nossa fala para os nossos irmãos porque é muito claro gente para nós que nós não podemos imitar a mediunidade ímpar incomparável de Francisco Cândido Xavier que produziu mais de 500 obras que estão aí à disposição que são os seus filhos que ele nos deixou de herança nós não podemos imitar o amor com que ele já amava as pessoas porque isso é uma conquista do Espírito já iluminado por amor ao Cristo mas nós de repente podemos olhar da nossa altura do nosso ponto de vista da nossa capacidade e dizemos assim para nós mesmos o que posso fazer para homenagear o Chico através da minha própria existência e foi com isso com essa reflexão que nós trouxemos essas palavras para vocês falando do nosso caso pessoal a minha geração de trabalhadores gente quando nós chegamos a casa espírita já estávamos estávamos aí no início da década de 90 e para mim para nós era uma grande alegria participar da caravana que a nossa casa espírita promove que esses dois últimos anos esteve interrompida por conta da pandemia mas que já promove há vários anos de ida ao Beraba e Sacramento mas a minha geração gente nós nos acostumamos a irmos até o Beraba lá no grupo espírita da prece dirigido pelo nosso irmão Eurípides mas para conhecermos o local onde o Chico havia consolado tanta gente trabalhado sentia a emoção de estar naquele espaço onde o Chico pontiou como apóstolo de Jesus dos nossos tempos então em 98 quando nós fomos para lá em 1998 nós fomos com essa ideia na cabeça de estar lá novamente nós íamos encontrar o nosso querido irmão Williams que hoje também vive no mundo dos espíritos então para nós era uma satisfação muito grande estarmos em Uberaba com o Williams com a nossa Isabel nós sempre ficamos muito orgulhosos de ver a nossa Isabel ali sentada à mesa de trabalho com outros irmãos lá de Uberaba que a gente aprendeu a respeitar então fizemos essa viagem passamos pelos locais costumeiros e na noite do sábado daquele mês de maio de 1998 nós estivemos lá no grupo espírita da prece eu estava com o nosso Williams tinha muitas saudades ele não estava mais em São Paulo estava conversando ali no grupo espírita da prece e aguardando o início da reunião e começou uma certa movimentação lá em Uberaba desculpem no grupo espírita da prece a gente percebeu que os trabalhadores lá da casa estavam vamos dizer assim procurando arrumar as coisas agitados tomando providências e o Williams muito mais antenado do que eu falou Marcelo estou com a impressão eu estou achando que o Chico vai vir aqui hoje eu falei imagina essa altura do campeonato o Chico já tinha 88 anos de idade estava bem doente e eu falei imagina o Inês o Chico não tem condição ele falou Marcelo estou com uma sensação engraçada não sei o que eu sei gente que quando o carro do senhor Eurípides parou na porta do grupo espírita da prece o pessoal imediatamente já correu assim para o portão nós continuamos onde estávamos numa janela assim que dava para a mesa de trabalho e que eu olhei que eu vi que as pessoas foram em direção à porta e duas pessoas pegaram o Chico nos braços que ele realmente foi aquele dia no grupo e vieram trazendo o Chico em direção à mesa de reunião o Chico quase que não andava porque ele vinha apoiado e a mim me dava a impressão dele quase que vir aos puros porque quase não trocava passos e trouxeram ele ali e colocaram na mesa foi uma emoção tão grande tão grande na minha alma e o Inas falou para mim assim Marcelo só nós que conhecemos a doutrina podemos avaliar pensando no que é a vibração de uma pessoa e aí gente na hora eu pensei assim se nós estamos nos sentindo tão emocionados diante do Chico que é servo de Jesus imagine o que as pessoas sentiam quando estavam diante do próprio Cristo aquilo me emocionou muito e me marcou durante todo esse período passado já quase 23 anos e o que me emocionou mais foi ver o Chico naquela situação que ele estava ele fazer uma coisa que ele recomendou a nossa Isabel e que é o valor que nós pretendemos imitá-lo e guardar no coração que era de gritar o nome de Jesus e de Kardec até o fim então enquanto ele falava de Jesus naquele momento quase que aos soquinhos exaltando o Evangelho exaltando a nossa doutrina espírita nós entendemos que ele nos legava uma lição guardem fogo para que enquanto nós tivermos força nós podemos falar de nosso Senhor Jesus Cristo e de Allan Kardec iluminando a razão iluminando o coração das pessoas que porventura passem pelo nosso caminho nós não somos nada temos plena certeza e entendimento do nosso tamanho mas nós podemos unir as nossas mãos juntos nós irmos ocupando um pequeno espaço que seja na imensa lacuna que Chico Xavier deixou ao partir e retornar para o mundo dos Espíritos que ele junto aos demais benfeitores que cuidam do Espiritismo no Brasil possam amparar as nossas casas espíritas todos os dirigentes federativos todos os nossos companheiros porque nós precisamos desse apoio para levarmos adiante essa proposta de espiritualização do gigante como dizia o Espírito Emmanuel o Brasil precisa de Evangelho então continuemos o nosso posto de trabalho a nossa humildade o nosso arroz com feijão como dizia o nosso Williams que nós citamos hoje nosso irmão tão querido que certamente nós vamos estar imitando ao nosso Chico e caminhando nos pastos de Jesus um grande abraço para todos vocês fiquem com Deus e aproveitem aí a nossa reunião de homenagem ao nosso querido Chico fiquem com Deus até mais um passarinho me ensinou uma canção feliz e quando solitário estou mais triste do que triste sou recordo que ele me ensinou uma canção que diz eu vivo a vida cantando Rai Lili Rai Lili Rai Lão por isso sempre contente estou o que passou passou o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando cantando a canção tão feliz que diz Rai Lili Rai Lili Rai Lão por isso é que sempre contente estou Rai Lili Rai Lili Rai Lão um passarinho me ensinou uma canção feliz 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 e quando solitário estou mais triste do que triste estou recordo que ele me ensinou uma canção uma canção que diz eu levo a vida cantando Rai Lili Rai Lili Rai Lili Rai Lão por isso por isso sempre contente estou Rai Lili Rai Lili Rai Lili Rai Lili Rai Lili Rai Lili Rai Lão Rai Lili 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 ele me mudou foi mesmo a sua pessoa Nelson é muito ele é muito grande para que eu pequeno como sou não mude não mude ele é muito grande a oportunidade que nos foi concedida hoje o que mudou exatamente em você depois de Chico Xavier é meio presunçoso dizer isso mas eu me tornei uma pessoa muito melhor eu devia ter aprendido isso mais cedo e onde você vê isso esse seu lado melhor eu estou eu estou mais eu estou mais tolerante eu estou mais calmo eu estou mais eu estou mais disposto a entender o outro eu estou mais generoso eu era chatíssimo eu era uma peste comparado com o que eu sou agora é não é verdade eu eu ele me inclusive a dimensão espiritual que ele me deu ele eu sempre eu sempre me envolvi muito com o problema material eu o o marxismo me levou para outras coisas para outros caminhos eu recusava eu recusava um lado espiritual que todos temos que o humano tem eu sempre reprimi isso ou zombei disso ou desprezei isso e isso é metade né você se tornou espírita? eu não posso dizer isso eu não posso dizer isso porque eu sempre eu sempre admiti a existência dessas duas dimensões essa comunicação desde criança embora não praticante é no momento da vida que eu estou essa dimensão de espiritualidade ganhou o tamanho que ela precisa que ela deve perdoai as nossas dívidas eu oro assim como perdoamos aos nossos eu faço minha prece todas as manhãs e você não fazia isso? não meus queridos amigos do ideal espírita estamos aqui para fazer uma singela homenagem a esse grandioso espírito que veio à terra no dia 2 de abril de 1910 o senhor Francisco Cândido Xavier que durante toda a sua vida dedicou-se em prol da caridade da fraternidade e da solidariedade cumprindo a risca os mandamentos de Jesus com base no fora da caridade não há salvação dessa forma a nossa querida irmã Isabel Mazzucati nos convidou nos fez-se tão honroso convite para falarmos alguma coisa sobre Chico Xavier todos nós sabemos que Chico Xavier tem uma extensa biografia sobre a sua vida sobre o que ele realizou sobre tudo que ele fez sabemos sabemos perfeitamente que Jesus é o nosso guia e modelo conforme consta no livro dos espíritos que estão 625 mas Chico Xavier sem dúvida alguma é a possibilidade de realizar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pediu a todos nós e nesse realizar nesse fazer Chico Xavier nos legou inúmeros exemplos até o momento em que no dia 30 de junho de 2002 ele foi chamado por Deus nosso Pai Todo-Poderoso a compor dentre as milhares de estrelas do universo sem fim a brilhar nas noites escuras das nossas vidas das nossas imperfeições diante desse longo caminho que devemos e temos que trilhar dessa forma Chico Xavier nos legou muitos exemplos e nós gostaríamos de citar pelo menos uma história uma história verídica ao qual foi composta por ele ele participou e diante daquilo que aprendemos nós vamos vendo que é uma alma cânida amorosa gentil amiga fraterna que tem todos os atributos que ainda nós precisaremos de outras tantas existências para adquirirmos mas gostaríamos de lembrar então que Chico Xavier vivia em Pedro Leopoldo diante das suas inúmeras tarefas junto a família ao qual é com o falecimento da sua mãezinha segunda mãe né Dona Cidadia antes dela desencarnar ela pede ao Chico que cuide dos irmãos e ele disse eu cuidarei fica tranquila minha mãe enquanto não casar a última eu não me darei por ter realizado essa tarefa singular em nosso lar trabalhava também na fazenda modelo e mesmo diante dos seus pequenos recursos cuidava da família com muito carinho e dedicação então a família o trabalho o trabalho e a noite ele se dedicava ao centro espírita mas Emmanuel havia orientado que a vida não era só composta né aquele que é médium há que se fazer alguma coisa a mais e ele junto alguns amigos três quatro pessoas ele visitavam lares lares e pessoas que estavam em grande penúria em grandes dificuldades e foi num desses lares que ele conheceu a Dona Laura Dona Laura então pediu a ele Chico vá até meu lar eu gostaria de lhe apresentar minha irmã que já está há muitos anos acamada e Chico Xavier então numa quinta-feira dirigiu-se para lá à noite num barraco de madeira muito pobrezinha numa situação muito miserável encontrava-se a irmã acamada a irmã de Dona Laura de nome Valéria Valéria estava praticamente paralítica só mexia os olhos e Chico Xavier se interneceu e todas as semanas ele ia para lá fazer uma prece fazer o evangelho no lar junto com as amigas levava bolos doces guloseimas alguma coisa que o seu pequeno salário dava para ajudar o próximo e ele fazia isso com muito amor com muito carinho foram seis anos de dedicação foram seis anos de visitas a Valéria e após seis anos ele olha para Valéria e diz assim Valéria você sabe que Jesus quando andou pelo mundo curou muitas pessoas restituiu o cego a visão aos cegos curou os leprosos os paralíticos imagine Valéria na sua cabeça eu sei que você nunca andou mas imagine você andando em direção a Jesus peça a ele Valéria para que ele cure para que ele ajude para que ele ampare eu sinto que você pode falar Valéria pelo menos o nome de Jesus faz um esforço e naquela noite depois de seis anos Valéria olhou a ele de uma forma internecida e Chico disse que dos seus olhos resplandecia o céu de Deus e ela num tremendo esforço disse Jesus Jesus Chico Xavier então muito emocionado pediu que alguém chamasse a dona Laura irmã dela e quando ela veio ele disse Valéria fale de novo fale de novo o nome de Jesus Valéria e ela de novo num esforço tremendo falou Jesus Chico Xavier uma alma Cândida veio as lágrimas e disse a dona Laura ela vai falar ela vai ficar boa você vê que Jesus é muito bom para conosco naquela noite despediu-se numa grande alegria e foi embora no sábado no entanto recebeu a notícia que Valéria havia desencarnado ele ficou muito triste ajudou no sepultamento de Valéria os anos passaram os anos passaram agora em Uberaba Chico Xavier teve um problema muito difícil problema cardíaco da angina e foi hospitalizado é logo que esse homem bom esse homem luxe gerou uma preocupação por parte dos espíritas e todos acorriam ao hospital telefonavam ligavam queriam saber e o médico então falou Chico eu não posso deixar você aqui você vai para casa vai se medicar em casa mas você promete que não vai receber ninguém tudo bem e Chico Xavier que sempre seguiu as orientações médicas tudo bem foi para casa então ele ficaria acamado mais de 20 dias e uma pessoa que haveria de cuidar dele ajudar nos seus medicamentos ele então chamou essa pessoa e disse olha eu não posso atender as pessoas encarnadas mas eu não posso impedir que as desencarnadas apareçam quando a senhora perceber que eu estou conversando com esses espíritos a senhora não se preocupe porque são meus amigos tudo bem ela disse tudo bem eu nem vou entrar no quarto imagina uma pessoa conversar com os mortos Chico sorriu né mas era uma pessoa muito boa que cuidava do Chico carinosamente então os dias foram se passando e de repente numa noite Chico Xavier sentiu uma grande uma dor profunda no peito parece que ia desencarnar e naquele momento de madrugada surgiu um espírito que iluminou o quarto uma mulher muito linda que aproximando-se dele disse Chico eu venho amando de Jesus para lhe curar para lhe ajudar e peço carinhosamente que você se coloque em oração você fecha os olhos e nós vamos orar então ela estendeu as mãos luminosas sobre o peito do Chico e fizeram oração pedindo a Jesus que o curasse que o ajudasse que o amparasse depois de 15 minutos Chico Xavier sentia um alívio muito grande no peito e ela então disse-lhe você está bem pode ficar tranquilo que você não terá mais problemas no seu coração Chico Xavier então agradeceu-lhe e perguntou a ela o seu nome só poderia me dizer o seu nome porque todas as pessoas todos os espíritos que vem me trazer alguma coisa de bom eu gosto de saber o nome para que eu possa orar posteriormente ela então olhou para o Chico e disse você não me conhece Chico você não se lembra de mim nós somos muito amigos Pelo Leopoldo e Chico olhava e disse não eu não me lembro a senhora me desculpa eu não estou muito bem de saúde como a senhora percebeu a minha cabeça não anda muito boa e eu não consigo recordar da senhora mas a senhora me dizer pelo menos o sobrenome porque eu trago na minha memória muitas lembranças boas de muita gente ela de Pedro Leopoldo pelo sobrenome e dessa forma ela disse assim não Chico eu não vou dizer meu sobrenome nem meu nome mas eu vou dizer ele somente uma palavra e tenho certeza que você vai se lembrar de mim e Chico falou será sim Chico e ela então aproximou-se da cama e disse Jesus Jesus Chico e Chico Xavier então viu as lágrimas você é Valéria nossa Valéria como você está linda luminosa bonita ó Valéria muito obrigado pelo carinho muito obrigado por estar aqui comigo eu que sou uma pessoa tão pecadora tão simples ó Chico eu lembro daquelas noites em que você orava junto de mim que levava as guloseimas os doces e eu pedi a Jesus para vir pessoalmente lhe agradecer para doar alguma coisa para você porque a caridade Chico jamais é esquecida esteja onde estivermos o bem que fizermos jamais será esquecido então fique com Deus e ela também despediu-se e apagou-se deixando o quarto luminoso de benditas vibrações vejo que belo exemplo para todos nós e praticarmos o bem e fazermos o bem e realizarmos o bem então nós queremos agradecer imensamente tudo aquilo que Chico Xavier fez por nós pelo seu exemplo de amor e de caridade que todos nós possamos compreender a importância da prática do bem e jamais se sentir pequeno em poder fazer alguma coisa dessa forma eu agradeço a oportunidade de lembrar dessa singela e humilde homenagem a Chico Xavier que onde ele estiver que ele continue olhando por todos nós com o seu carinho com o seu amor com a sua paz fiquem todos com Deus muito obrigado e que Jesus possa cada vez mais nos proteger e nos abençoar muito obrigado a vocês muito obrigado e nós vamos lembrando aos companheiros não é que possa escrever-se no nosso YouTube para que a gente possa continuar esse trabalho levando aos corações de boa vontade a palavra de Jesus através da psicografia de Chico Xavier muito obrigado senhores muito obrigado Senhor ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiaste que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa a ignorância menos agressiva o ódio menos cruel a treva menos densa o desânimo menos sombrio a incompreensão menos destruidora se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio da compreensão e da renúncia Senhor que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós por nós e para nós hoje e sempre onde estivermos assim seja